Seja muito bem-vindo a aula 22, Casa Alugada e Casa Própria. O que é que eu quero dizer com isso? Sem dúvida é uma das frases mais importantes do Marketing Digital. Uma frase que foi criada por mim e muitas vezes utilizada por outros canais no YouTube, para a galera que conhece o nosso trabalho. Casa alugada e casa própria. Entenda isso de uma vez por todas. E aí você vai entender a importância de você ter o seu próprio website. Muitas empresas sobrevivem das redes sociais, não é mesmo? Às vezes do Instagram, às vezes era do Facebook, às vezes era do Orkut, e-mail marketing, qualquer outro tipo de ferramenta que você tenha a possibilidade de utilizar de forma temporária. As pessoas acreditam, as empresas acreditam, que muitas vezes estão ali com o seu Instagram bombando, muita gente fazendo pedido, mandando direct, fazendo a coisa acontecer, resultados chegando, e de repente o jogo muda. Como mudou no Instagram, como mudou no Facebook, o Facebook hoje em dia alcance orgânico é praticamente zero. Se você quer alcançar pessoas, tem que pagar por isso, tem que fazer o tráfego pago. E no Instagram, hoje em dia, não é diferente. A gente viu aí, também sendo fechada a torneira do Instagram, e fazendo com que o alcance orgânico das publicações caísse drasticamente. Hoje em dia, essa porcentagem de alcance chega de 1% a 2% da sua audiência que você tem lá, a sua publicação, o seu post é entregue. E isso faz com que você necessite diretamente do tráfego pago para fazer os seus trabalhos aí, de posicionamentos, de indexações, para que você tenha mais resultados. Agora, qual o conceito de casa alugada e casa própria? O seu perfil do seu Instagram é uma casa alugada. O seu perfil do Facebook é uma casa alugada. E qualquer outra rede social que vá vir a surgir é uma casa alugada. E essa casa alugada, quando você faz lá a sua conta, tem uma coisa chamada termos de uso. Esses termos de uso é que vai regir a locação desse perfil. E uma vez que você infringe algum desses termos de uso, as chances são que você vai ter que se mudar. Que você vai perder a sua conta. Já recebi vários clientes aqui na WPRO Marketing Digital de empresas que sobreviviam literalmente do Instagram e por algum motivo eles tiveram a sua conta literalmente bloqueadas. E é a hora que o empreendedor se desespera. Ele passou anos investindo, ele passou anos criando ali uma audiência e de repente essa casa alugada, ele tem que sair. Ele já saiu na verdade. É aquela história, você não reforma casa alugada. Não faz grandes investimentos. Você só pinta a parede. Porque aquela casa não é sua, não é própria. Então não há sentido algum valorizar o imóvel de uma outra pessoa. Não é mesmo? Pelo menos assim a gente vê aí sendo colocada em prática no mercado. E quando você tem a sua casa própria, é nesse seguinte formato. A partir do momento que você criou uma audiência e consegue fazer com que essa audiência acesse o seu website, o seu site, tem um fluxo. Os seus pedidos vêm pelo site. Você usa o seu site como uma ferramenta. Em definitivo, o seu site traz novos clientes. Você consegue apontar as casas alugadas que você tem para a sua casa própria. Nesse caso, você faz campanha no Instagram, campanha no Facebook, campanha no Google Ads. E consegue apontar esse tráfego de pessoas para a sua casa própria. Beleza. Se você consegue fazer isso, parabéns. Você está pelo caminho certo. O segundo passo para que a sua casa própria dê lucratividade e realmente tenha sentido para você. É deixar a sua casa própria organizada, bem desenvolvida e bem construída. Não adianta também você ter uma casa própria, um site. E você chamar todo mundo para a festa. E essa festa não tem organização, não tem comida, não tem música, não tem nada. Em que sentido eu estou fazendo essas metáforas aqui? No sentido de que muitas vezes a pessoa tem um site, mas o site é uma porcaria. Uma verdadeira porcaria. Então, acaba sendo um tiro no pé, em vez de te ajudar de alguma forma. O que é uma casa própria bem estruturada? É um site com design bonito. Um site que realmente converte clientes para você. Um site que tenha vários pixels de conversão vindo do Instagram, vindo do Google. Tem a metrificação pelo Google Analytics. Ou seja, estamos falando aqui de uma casa própria estruturada, que é utilizada 100% com conversão. E sim, essa casa própria da minha empresa, ela faz com que eu venda mais. Se você consegue fazer com que o seu site não seja apenas uma página perdida no meio do deserto, você literalmente está fazendo a coisa certa por aqui. Agora, uma vez que você não está fazendo com que as pessoas entrem no seu site, tenha fluxo, vindo das suas casas alugadas e entrando na sua casa própria, você não está conseguindo um objetivo principal. Importante, a gente aprendeu muito nesse curso aqui sobre indexação orgânica. Um site bem sucedido, ele precisa ter page rank. Um site bem posicionado é garantia de tráfego orgânico, é garantia de novos clientes todo santo dia. Não adianta construir uma página, não fazer um cadastro no Google. Não adianta eu construir uma casa própria e não fazer toda a configuração de SEO para que essa página me traga bons resultados. Fazer o embalde marketing aliado ao SEO, aliado ao page rank, fazendo com que as minhas casas alugadas com meu tráfego pago aponte para o meu site e tenha ali conversões, dessa forma eu estou agindo da maneira correta e trabalhando literalmente o meu marketing digital. Eu gosto de considerar que um marketing digital sem o desenvolvimento de um website, de uma casa bem estruturada, não é um marketing digital. Às vezes o cliente fala assim, ah, mas eu posso apontar para o meu WhatsApp. Lembra que eu falei para você nas aulas anteriores, que o cliente antes de conversar com você, ele precisa entender qual é o seu produto, qual é o seu serviço, para que você não fique naquele processo robótico de ter que explicar para o cliente o que você faz, o que você tem para vender. Além de page, o seu site bem desenvolvido, com a copy bem desenvolvida, já estudamos sobre copy, o seu site bem estruturado, faz com que você, literalmente, corte o caminho das pedras, as pessoas saibam o que é você, saibam que o seu negócio, a sua imagem, tem uma autoridade na internet e fazer com que o cliente já venha vendido. Uma vez que você precisa vender a todo instante de forma manual, você não está escalando o seu negócio. Você não está vendendo de maneira programada. Você está, literalmente, fazendo com que o processo se torne todo manual. Então, não deixe de construir os pilares dessa casa, que nesse caso é copy, SEO, Google Analytics, pixels de conversão, um layout bem definido, uma marca bem definida, uma autoridade bem definida, uma copy bem definida, um produto, serviço bem definido, para que a partir daí você tenha todo esse aparato, para que você possa, a partir daí, conseguir entrar na guerra. Vamos chamar dessa forma, ir para a guerra. Para você ir para a guerra tem que ter equipamento, tem que ter armamento, tem que ter equipe, tem que ter realmente todo um aparato para que você possa, a partir daí, começar a conseguir vencer. No marketing digital não é diferente. Muita gente quer começar no marketing digital com um negócio e não entende esses passos, não sabe como fazer. E o curso do Zero, a Pro, é justamente para abrir esses olhos de vocês e fazer com que você comece a estruturar a sua casa própria, a sua casa organizada. Você já aprendeu aqui a como instalar um site, como criar um site, como desenvolver um site. E essa, sem dúvida, é uma das principais formas de você começar a construir a sua história e começar a vender todo santo dia na internet. Tem que vender todo santo dia. Se você não vende todo santo dia, você não tem um negócio, você não está, literalmente, faturando. Então é isso, pessoal. Vamos para as próximas aulas. Vocês estão vendo, cada dia que passa, cada hora que você assiste esse curso aqui, que as coisas estão, literalmente, engrenadas umas nas outras. E a ideia do curso é justamente essa, fazer com que você enxergue que não é só fazer o Instagram, não é só fazer o seu site, não é só fazer o SEO. Tem um conjunto aí de elementos que vão fazer com que você realmente chegue aí, de alguma forma, em uma estratégia, em uma fórmula que ajuda você a vender sim e fazer o seu negócio vingar na internet. Vamos lá? Próxima aula. Entendendo o comportamento nas redes sociais. Aula 23. 3. 3. Obrigado.